Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro nesta sexta-feira. Os principais índices acionários do mundo operam de lado. Após um dia de muito ânimo e de fortes altas nos mercados mundiais, hoje os mercados europeus operaram em leve queda, influenciados principalmente pela realização dos lucros e também a cautela quanto à eficácia do pacote, anunciado pelos líderes europeus ontem. A exceção foi a bolsa alemã, DAX, que fechou com alta de 0,13%. Nos Estados Unidos, foi divulgado o número final da confiança do consumidor, medida pela Universidade de Michigan, com resultado acima das expectativas. Por aqui, o Ibovespa demonstra que o mercado interno está firme e apresenta pequena queda. Há pouco, o índice desvalorizava 0,05%. Na renda fixa, os juros futuros apresentam pouca oscilação. Instantes atrás, o certificado de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, era o mais negociado, com taxa anual de 10,35%. No câmbio, o dólar comercial valoriza, vendido a R$ 1,71. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma